A carne suína é um dos ingredientes do principal prato da culinária brasileira. Não dá para fazer uma feijoada tradicional sem um joelho de porco. Apesar disso, o consumo deste tipo de carne ainda está atrás do frango e da carne bovina na preferência nacional. E tem gente que tem certas dúvidas e receios de comer a carne do porco. E as variedades dos cortes são desconhecidos pelos brasileiros. Para desmistificar o porco, a equipe do Tela Rural foi entender como funciona a produção e a preparação dessa carne até chegar à sua mesa. Confira na matéria. A carne suína pode até não ser a preferida dos brasileiros, mas está presente quase que diariamente na nossa alimentação. Alguns preferem não consumir a carne com medo de contaminação. Eu não costumo comer carne do porco, não sei porquê, mas eu não gosto muito de carne do porco. Eu prefiro outros tipos de carne. Influenciada por alguns mitos que tem por aí da carne do porco? É, exatamente. Há muito tempo, minha mãe, meu pai falava essas coisas, né, que tinha aquela coisa lá, que não sei como é o nome. Aí a carne eu procuro evitar, sabe? Eu tenho medo. Assim, não faz falta a carne do porco, não faz falta. Entendeu? Para mim não faz falta. Já os que sobrevivem aos mitos da carne suína guardam umas preferências. A bisteca e o pernil, é o que sai mais. Assim, a gente sempre consome lá em casa, principalmente bisteca, costelinha também, que é uma delícia. Já ouvi falar, não sei se é verdade, não sou da área médica, né, que às vezes a carne de porco é até mais saudável que uma carne mais vermelha, de boi, né. E a gente sempre consome lá em casa. Faz mal ou faz bem? A Larissa Braga, que é nutricionista, nos ajuda a quebrar um pouco essa barreira sobre o consumo da carne de porco. As pessoas acreditam que é uma carne carregada, por ser uma carne oriunda de um animal dito sujo, antigamente. Mas hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia os animais são tratados com... é todo acompanhado por veterinários, por técnicos, por nutricionistas. Hoje eles se alimentam de rações fortificadas, então não tem mais esse perigo de contaminação. O que a gente indica é sempre procurar comprar a carne suína de uma fonte confiável e não comprar em mercados, em feiras livres, porque a gente não sabe como está sendo o abatedouro desses animais, de onde eles estão vindo. A carne que está chegando, que pode estar chegando lá na feira, pode ser uma carne que tem algum tipo de contaminação e nem é proveniente da criação, é proveniente do próprio processo de abate. Então a indústria é muito segura. Então hoje nós temos aí 90% da suinocultura industrial, hoje ela é absolutamente segura. Não tem realmente nenhum problema. O produto que chega no supermercado é de excelente qualidade, é compatível com qualquer outro produto. Então sem risco, não há a menor chance de você... Tanto é que não se tem registro de pessoas que tenham sido contaminadas com carne de suína dessa origem. O Brasil é o quarto maior produtor de carne suína do mundo e de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal e a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, o consumo fica por aqui em terceiro lugar, atrás do frango e da carne bovina. Mas o nosso consumo fica bem atrás da tendência mundial. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a carne suína é a mais consumida no mundo, respondendo por 36% do consumo mundial de carne. Será que a preocupação dos brasileiros é com os cuidados na criação dos porcos? O professor especialista em suinocultura, José Aparecido, nos traz informações que podem diminuir as aflições do consumidor brasileiro. A produção de suínos hoje, tanto nas granjas grandes como pequenas, é uma produção absolutamente segura. Por que é seguro? Os nossos animais foram melhorados geneticamente. Então, dessa maneira, são animais que têm alto potencial de crescimento e desenvolvimento, mas também são animais sensíveis. Se o produtor não cuidar bem desses animais, ele terá prejuízo. Então, mesmo sendo uma pequena propriedade, hoje já se utiliza vacinações, se trabalha muito bem as questões ligadas à limpeza e higienização, e os animais comem ração balanceada. Então, os animais comem milho, farela de soja, suplementado com premix, mineral e vitamínico. Então, dessa maneira, a produção de suínos hoje no Brasil, independente do tamanho, ela é absolutamente segura. Na Escola Agrícola da Universidade do Rio Grande do Norte, um projeto acompanha todo o processo de criação dos porcos antes do abate. O intuito é fazer com que a qualidade da carne seja ainda melhor. E para isso, eles estão desenvolvendo uma parceria com os alunos de engenharia agrícola, uma espécie de composto que ajuda nesse processo. E eu sei que esses berros não têm muito a ver com os porcos. É que uma parte da pesquisa é realizada aqui, no setor de caprinos. O produto pirolinhoso é obtido através da condensação da fumaça, que acontece no processo de fabricação do carvão. Então, o pessoal de engenharia florestal, ele produz esse carvão através da produção de eucalipto. E a condensação gera esse produto pirolinhoso, que ele passa por um processo de destilação. E aí é quando houve a proposta de a gente utilizar ele na produção animal, por conta de alguns compostos que tem nele, que acredita-se que ele vai ter princípios de antimicrobianos e melhoradores de desempenho. No processo de coleta das marcações para as pesquisas, os alunos pesam e fazem as marcações em uma das partes do porco, para acompanhar o nível de gordura. Esse registro é feito constantemente. Então, o nosso objetivo principal é isso, é observar se o desempenho dos animais vai melhorar, com os níveis que a gente utilizou de pirolinhoso na ração, que saiu de 0,5 até 1,5, dentre os tratamentos que a gente utilizou, e ver qual desses teve melhor resultado. Ou não, porque é um estudo pioneiro, a gente ainda não sabe como o animal vai reagir. E, inclusive, a gente está fazendo análise do fígado, para ver se ele pode causar alguma toxidade no animal. Porque, provavelmente, se causar no animal, se pode gerar algum resíduo na carne e fazer mal para o consumo também. Bom, se a preocupação principal com relação à carne para o consumo e à saúde, o segredo na hora de selecionar o porco que vai para a panela é usar o conhecimento e a sabedoria ao escolher os cortes e como preparar a refeição. Aquelas partes que vão em um dos principais pratos da culinária brasileira devem ser consumidas com moderação. Os cortes mais gordurosos, que é o que a gente conhece, que a gente coloca na feijoada, por exemplo, a linguiça de porco, o rabo, a orelha, o joelho, eles são realmente mais gordurosos, porque são localizados no animal, no corpo do animal, na parte que concentra mais gordura. Então, eles devem, sim, assim como os embutidos provenientes da carne de porco, serem consumidos com moderação. Para quem vai além e busca uma vida totalmente fit, a carne de porco não é uma vilã. Ela tem mais valor nutricional do que você imagina e pode ser uma aliada em uma dieta saudável e balanceada. Os cortes mais magros dela é o lombo suíno, que é aquela carne mais suculenta, é a mais nutritiva e a mais magra. O pernil é uma boa opção também para estar sendo consumida. A bisteca também. E evitar da carne suíno, que a gente precisa evitar, são aquelas partes com teor maior de gordura, que é o toicinho, o bacon e também toda a parte dos embutidos, os ultraprocessados, que são feitos basicamente com toda a parte gorda do animal. Então, salame, salsicha, mortadela, chouriço, tudo isso é o que a gente precisa evitar. Eu posso dizer que, ao contrário do que as pessoas dizem, a carne suíno é uma carne que tem um teor baixo de gordura, tem alguns cortes, como o tolcinho, que é um reservatório de gordura, então lá você vai ter bastante gordura, mas outros cortes, como o lombo, o pernil, o paleta, que são cortes magros. Então, é uma carne com pouca gordura. Mas essa gordura tem uma excelente qualidade, é rica em ômega 6, rica em ômega 9, que são ácidos graxos, que são benéficos à saúde humana. Então, ou seja, o ser humano pode ter benefícios ingerindo essa carne, não malefícios. Além de que é uma carne rica também em ferro, tem baixos teores de sódio, tem uma concentração muito boa de aminoácidos, que atende especificamente às necessidades dos seres humanos. E não há nenhum produto, além dos produtos de origem animal, que, por si só, ofereça mais nutrientes ao ser humano do que a carne, de maneira geral.